Eu te dei trabalho. Calma, chefe. Não, não me acalmo, não. Eu tirei você da Ponsil onde morava. É assim que me paga, imbecil. Vai lá. Sabe de uma coisa? Calma, por favor. Deixou a Letícia escapar, idiota. Não, não, calma. Calma. Não. Cala a boca, imbecil. Você deixou o seu paláculo criar. Não, 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 não. Faz isso. Por favor, me deixa. Me deixa explicar. Isso não vai acontecer de novo. Olha aqui. Quero que entenda que não aceito o seu idiota. Gente, sim. Vem cá. Ai, meu Deus, morri. Vem cá. Quero que encontre. É Letícia, ouviu? Vai, afunda aí. Bebe um pouco d'água. Deixa eu beber.